O SEI agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai aprender a conceder acesso externo a usuários interessados em um determinado processo. Para isso, na tela Controle de Processos, clique no processo desejado e depois sobre este ícone. Em seguida, selecione o e-mail da unidade e preencha os demais campos. E aqui, atenção! Marcando acompanhamento integral do processo, o destinatário poderá consultar os demais documentos incluídos no processo dentro do prazo de validade estabelecido para o acesso. Já se a opção escolhida for a disponibilização de documentos, será necessário preencher este campo. Para isso, clique na lupa e selecione os protocolos. Em seguida, clique no botão Transportar. Se você decidir considerar acesso a apenas um documento, basta clicar diretamente no ícone correspondente ao item escolhido. Depois é só preencher este campo com a quantidade de dias para o acesso externo. O próximo passo é inserir sua senha e clicar no botão Disponibilizar. Automaticamente, o sistema emite uma mensagem de confirmação desse acesso externo. E o destinatário recebe por e-mail o link para visualização do processo. Ao clicar sobre o endereço, o interessado é direcionado para a página correspondente ao acesso externo liberado, de acompanhamento integral ou de disponibilização parcial de documentos. Independentemente do acesso liberado, nas duas telas são exibidos os dados de cadastro, os protocolos e os andamentos do processo. Na lista de protocolo, para acessar conteúdos, é só clicar sobre o número correspondente ao documento desejado. É possível ainda gerar os arquivos em dois formatos diferentes, em PDF e em ZIP. Retornando ao ambiente de usuários internos do SEI, na tela Gerenciar Disponibilizações de Acesso Externo, é possível consultar as principais informações sobre as disponibilizações efetuadas. Este símbolo indica que foi liberada a visualização integral do processo. Este outro, sinaliza o acesso a documentos específicos. Já para cancelar a disponibilização do acesso externo, basta clicar sobre este ícone. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. O SEI pode ser acessado de qualquer navegador, na intranet do STJ ou através do endereço sei.stj.jus.br. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros. O SEI é o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência com a tecnologia, promovendo eficiência com a tecnologia, promovendo eficiência com a tecnologia. O SEI é o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência com a tecnologia, promovendo eficiência com a tecnologia, promovendo eficiência com a tecnologia.